Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salto Paranau e hoje trazendo para vocês a minha última tier list de personagens, né? Vou continuar fazendo vários conteúdos para ajudar vocês a tirarem dúvidas, né? Eu estou planejando essa semana postar tutoriais sobre carta ISO, CTP, obeliscos, artefatos e afins, né? Eu pretendo fazer isso para atualizar os meus conteúdos, porque eu já tenho vídeo disso tudo aí, mas aconteceram algumas mudanças que vale a pena a gente tratar aqui no nosso canal, né? Muita gente tem me pedido, além disso, tutoriais explicando modos, indicando personagens para determinados modos, né? Eu estou me programando bastante para trazer tudo isso aí ainda durante essa semana, mas é muita coisa e eu estou soltando aos poucos. Essa última tier list é a tier list dos personagens de categoria 2, que não tem transcendido, não tem T3 e muito menos T4, tá? Eles têm alguma relevância no jogo? Na grande maioria não, tá? São para pequenos modos específicos que a gente ainda utiliza os personagens T2. E T1 nem se fala, T1, cara, não existe mais nesse jogo. Ou você tem um personagem no mínimo T2, ou você sequer precisa upar aquele personagem, deixando T1. Não serve realmente para nada, além do que uma SL e olhe lá, tá? Então eu vou listar aqui a relevância de alguns personagens, né? Botar eles aí em um tipo de ranking que eu fiz igual os outros, né? Personagens T4, transcendidos e T3. E espero que vocês compreendam que essa é a minha opinião, meu ponto de vista, dentro dos 8 anos que eu jogo esse jogo, tá? Então vocês podem discordar à vontade, deixem aí nos comentários exclusivamente o que vocês pensam, né? Agora com muita educação, cuidado aí para não perder a linha por discordar de mim, que é uma coisa muito natural discordar das pessoas. E é isso que eu realmente quero e pretendo aqui, né? Que a gente haja um debate entre a gente aí bem legal. Então vamos lá, galerinha, eu peço que você já deixe aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho. Eu faço lives de segunda a sexta-feira às 22 horas. Se você quiser muito, muito ajudar esse canal, torne-se membro, né? Você se tornando membro desse canal, você tem vários, vários benefícios aqui dentro do canal. Entrar no meu grupo do WhatsApp, né? Ó, são valores aí, às vezes até irrisórios, né? Não é mais nem 10 pães, R$1,99 por mês. Tem o raro, né? Aí vai aumentando os benefícios aí, né? O heróico, o lendário, né? E o mítico aí, se você quiser me ajudar bastante aí dentro da sua renda mensal aí. Poder incentivar esse humilde criador de conteúdo a ter aí seu canal cada vez maior. Então tem os selinhos de fidelidade, tem vários emojis, né? E o grupo do WhatsApp exclusivo para membros, tá? Várias dicas aqui, ó. No lendário você tem acompanhamento personalizado. No heróico você ganha uma análisezinha de conta. No lendário também ganha análise, né? E mais um acompanhamento. No mítico, cara, tudo isso ainda você, além de receber análise e ter o acompanhamento, você pode também participar comigo aqui de uma live, né? Da sua preferência através do desconto, tá bom? Então pensa aí direitinho se você gostaria de ajudar esse canal. Toque o coração aí e ajude o canal a crescer. Vamos lá, galerinha. Começando aí nossa tier list de personagens categoria 2. Vou começar aqui pelo... É... Esqueci o nome dele. Cara, eu vou esquecer tanto o nome de personagem aqui. Aos poucos eu vou lembrando. Mas é o Abominável. O Abominável hoje ele tem uma certa relevância. Ele é um personagem aí que tem uma liderança útil para a Batalha da Aliança Extrema e Batalha da Aliança Lenda, né? Ele entra no dia de combate masculino, vilão, tá? Então ele é de suma importância pra você que é focado nesse modo ou que quer pontuar, né? Um pouco mais para garimpar material naquele modo, tá? Ele tem um certo dano? Ele tem e tem uma passiva muito legal para a personagem de Rayogama, né? Amadeusho, Shihulk, Hulk, né? Ele tem uma passiva muito interessante além de aumentar todos os ataques, né? Com a sua liderança. Então é um personagem bom para se ter na conta. Infelizmente é bem difícil de se ter esse personagem. Acho que ele é VIP ou você consegue ele aí na missão dimensional, tá? É difícil de conseguir ele, mas ele é bem útil, tá? Ant-Man, Ant-Man, já foi bem mais relevante. Ele já foi Metabaxe, mas hoje, cara, ele só serve mais para SL e nada além disso. É um personagem que funciona aí com o CTPzinho da energia. Por muito tempo eu usei esse personagem. Tem um vídeo aí dele no canal. Eu gostava demais, mas ele é um personagem supremo, se eu não me engano. Agora vocês só conseguem através de cristais. Eu posso estar enganado, tá? Deixa aí também nos comentários. Barão Zemo, Barão Zemo é um personagem que é bom. Ele tem uma utilidade meio singular, porque ele tem aí uma liderança para personagens vilão, né? Mas nada além disso. Tem um dano bem mediano, como a maioria dos T2 vão ter, né? Mas ele faz andar alto da SL, se você upar ele bem direitinho. Mas o melhor benefício desse personagem é a sua liderança, tá? Junto também da Gata Negra. Gata Negra entra vários dias também na Bax e na Bal, tá? Se você não tiver aí usando determinado time, ela ainda é muito útil. Porém, ela tem um ponto negativo que esse traje aí só serve para... Só consegue pegar no Natal, tá? Cara, essa Cleia não entra porque ela tem transcedido. Ela entrou na outra Tielista, então ela tá fora daqui do nosso pódio. Cara, eu acho o Ossos Cruzados um personagem com bastante dano, tá? Mas eu não sei se ele tem transcedido, eu acho que não. Tem não, tem não. O Ossos Cruzados é um personagem T2 que tem bastante dano, então ele fica aí como um personagem bom. A nossa queridíssima Cristal, né? Crisales. Crisales, é Crisales. Crisales, Crisales. A inumana aí, esposa do Raio Negro, é ela? Não, é Medusa, né? É a filha, né? Acho que é filha. Ela entra aí no regular, não é um personagem tão útil. Tem uma liderançazinha boa, um dano legal aí. Umas skills bonitas, mas não é um personagem interessante desse texto. Nossa Tremor fica aqui como ruim. O nosso Draken, né? Draken é um personagem que tem um certo dano, eu colocaria ele aqui como muito bom. Ele acha que é VIP, eu não tenho certeza, mas você faz andares altos da SL. A maioria aqui é SL, tá? Ele tem uma liderança boa também para a CA, né? Ele remove penalidades ou diminui as penalidades, então é útil na CA isso. Esqueci o nome desse cara, Falcão, alguma coisa, sei lá. É regular. A Crystal, agora sim a Crystal. A Crystal é uma das personagens mais importantes aí que a gente tem dos T2. Ela aumenta muito o dano para mutantes. Ela tem uma passiva exclusiva para mutantes. Infelizmente, nenhum desses entra em Chef Lenda ou Dormammu, porque lá não pode entrar com o personagem T2. Mas ela entra na Batalha da Aliança Extrema e Batalha da Aliança Lenda. Na Extrema ela não entra não, agora que eu estou lembrando. Ela não entra porque não tem um dia para mutantes, né? Mas ela entra aí dois dias de Baal, então é importante ter essa personagem upada. Infelizmente, ela é VIP. Esqueci o nome desse cara também. Deixa aí nos comentários, é péssimo. Deathluck, Deathluck, né? Deathluck aí. Doutor Voodoo. Doutor Voodoo é uma personagem legal. Ele tem uma liderança boa. E tem bastante dano na SL, tá? A liderança dele aumenta as penalidades, né? Em 40%. Então, tudo que você... Colocando ele na liderança, seu time vai aumentar em 40% o dano, tá? Dominor também tem um bom dano. Fica aqui próximo ao Voodoo. Por mais que vocês não queiram aceitar, não queiram, vão discordar muito de mim. Mas a Encanto é uma das T2 ótimas que a gente tem no jogo, né? Infelizmente, tá atrelada a um traje sazonal de verão, tá? Mas ela é uma das personagens que faz os maiores andares aqui da SL, mesmo sem ter categoria 3 ou transferido. Ela é melhor do que muito transferido que eu tenho na conta, tá? Então, ela fica aí como ótima porque ela tem muito dano. E tem uma passiva legal. Ela acha que ela aumenta o dano elemental. E é bem semelhante a liderança dela ao Doutor Voodoo. O Doutor Voodoo aumenta as penalidades, né? Causadas de inimigos. Ela também tem uma liderança idêntica aí ao Doutor Voodoo. Isso aqui é o... Fradal, Frandal, sei lá. Esse cara aí é péssimo. Cara, ele é ruim. É ruim. Esqueci o nome desse carinha. Tô tentando lembrar. Ele anda de mãos dadas aí com a Dominó. Ele tem bastante dano. Deixa aí nos comentários o nome desse carinha. Para o lugar dele aqui no bom, tá? Ele tem bastante dano. Eu acho... Oi? Tá pronto. Já almoço. Já almocei. É só... É só pegar... Tô gravando o vídeo. É só pegar... Fazer suco. É... A Ghost. Ghost também. Mesmo sendo um personagem VIP, ela tem uma liderança que aumenta aí. O dano contra... É... Aumenta o ataque de personagens do tipo máquina. Então a gente tem vários personagens do tipo máquina. Então ela tem uma utilidade boa neste sentido, tá? Ela é legal aí como líder para Homem de Ferro e outros aí. Se você for usar em modos mais básicos. Gladiador. Cara, Gladiador é muito bom. Faz andar altíssimo da SL, né? É... É um nativo. O custo dele é alto. Eu espero fielmente que ele um dia ganhe categoria 3 ou transcendida. Eu usei ele por muito tempo na Bax. Eu tenho um apego emocional muito grande a esse personagem. Porque eu assisti aquela animação dos X-Men, né? De 97. E muito legal, véi. As aparições dele são bem legais. E ele tá lá no desenho. Então marcou muito a minha infância. E ele tem um bom dano, tá? Golias é um personagem regular. Ele apenas tem uma liderança de personagens do tipo combate. Nada demais. Esse outro inumano aqui. Esqueci o nome dele. Deixe aí nos comentários. É ruim. Tem uma liderança também. E só. O Macacongue aqui. O Gorilão. Cara, tem um bom dano. É um personagem T2 bom. Duende Verde tá fora. Ele é T3. Não entra. Grutinho. É bom também. Tem um dano altíssimo. Fica aqui. Entre os melhores T2 que a gente tá no jogo. Acho que o melhor, né? Aqui. Do nível bom. Ele faz andar altíssimo do SL. Porém, tá atrelado a esse traje de inverno aí, né? De Natal. Cara, essa aqui é a... Aquela da série até da Jessica Jones, né? Esqueci. Gata alguma coisa. Felina, né? Felina é péssima. Hellstorm. Hellstorm é uma personagem regular, cara. Ele tem um danozinho pra SL. E só. O... Não vou os tag, não. Rodum, Shogun, Ogum. Sei lá o nome desse. Felina da gaita aqui. Amigo do Thor. Fica aí. Entre ruim. Hulk não entra. Hulk tem T4. Esse carinha aqui... Homem hídrico, né? Cara, ele é um personagem que tem bastante dano também pra SL, além disso. Nada além disso, né? A nossa... Como é o nome dela, rapaz? Jubileu, né? Jubileu fica aí entre os personagens bons. Infelizmente é VIP, mas ela tem bastante dano. A maioria aqui para SL, tá? E CA no máximo. Ah, esse cara eu não lembro o nome. É péssimo. A amiga lá do... Shang-Chi tem muito dano na SL. Então ela é boa. Ki de Kaju. Regulação. SL, CA e olhe lá. Cara, é... O... É... Ki de Omega, né? Ki de Omega é ótimo, tá? Ele tem uma liderança própria. Ele é a Força Fênix. Eu acho que ele entra naquele andar 32 da SL. E faz andar acima do 100. Se você upar ele direitinho, tá? Eric Kilmonga também é um personagem bom. Tem um dano... Marro a menos. Mas só serve também pra SL. Kit Pride não entra. Ela tem categoria 3. Tá? Kit Pride não entra. Ah... Aquele cara do filme da Capitão Marvel. Regulação. Esqueci o nome dele também. Kraven tem categoria transcedida. Lash, péssimo. Esse cara aqui tem uma liderança de dano... De raio e só. Ele tem um certo danozinho pra SL, mas nada além disso. Lagarto. Lagarto tem transcedido? Não. Nem ele, nem o Rhino, né? Ou tem? Acho que não, né? Se tiver, me corrijam aí. Mas ele é ruim. Esse Elfo Negro é ruim também. Péssimo, né? Mantis. É regular. Tem um dano aqui pra SL também. Marro a menos. O Maximus. Cara, ruimzão. Esqueci o nome dessa bichinha. Essa aqui tem um bom dano. Ela foi por muito tempo. Meta. Bax, né? Deixa o nome dela aí, por favor. Essa aqui aumenta só... Cara, a maioria dos nomes eu tô esquecendo. Porque são pessoas que eu uso tão pouco. Só aumenta o dano de gelo aí. Aquela da série do Luke Cage, né? Arpia. Péssima. Esse aqui... Eu também esqueci o nome. Anda de mão dadas com o Homem Hídrico. Ahn... Deixa eu ver onde é que a Nebulosa entra. Cara, a Nebulosa tem um bom dano com esse traje, mas ela é regular. Míssel Adolescente. Cara, é um personagem com muito dano. Ela é ótima, tá? Tem bastante dano na SL. Faz andar altíssimo. Cara, Nick... É... Nick, ó. É... Como é o nome, velho? Caramba, tá dando muito branco, velho. Aquele lá da série da Invasão Secreta, né? Nick Fury, porra. Ele é ótimo. Ele é interessante. Além dele ter um bom dano, é um dos... É... Personais mais importantes aí pra você usar na Batalha da Aliança Estrela. Então, ele aí tem uma liderança própria. Tem uma passiva para heróis. É importante ter esse personagem. E ele tem um bom dano, tá? O Novão. O Novão aqui... Entra mais ou menos por aqui. Ele tem um bom dano. Tem uma passiva aí pra personagem tipo Universal. É importante para a Bax. Tá? No dia de Universal, o herói. A Fai Lavel também tem um bom dano. E é importante... É bom ter essa personagem. Ela é boa. Tem um bom dano. E tem uma passiva também pra personagem tipo Universal. Então, ela entra na Bax de Universal Feminino. Phil Coulson. Phil Coulson. Fica por aqui também. Na importância aí pra Bax. E a maioria dos modos que não exigem personagens categoria 3 ou transcendido. Rachel Summers. Rachel Summers, cara. Uma das melhores T2s que a gente tem no jogo, né? Muito bom o dano dela. Espero que um guia ela... Seja feita justiça com ela. Esse aqui é ótimo também. É... É o Hulk Vermelho. Tá? O Hulk Vermelho. Ele tem uma liderança própria. Tem bastante dano. Então, é um ótimo personagem pra se ter aí. Para SL. Shihuk também faz andar altíssimo. A Red Shihuk, né? Mesmo sem ter categoria 3 ou transcendido, ela é melhor do que muitos T3 e transcendido que a gente tem atualmente. O Rona Regular é mais liderança. Dente de Sabre. Ele tem bastante dano. Ele também faz andar muito alto da SL, tá? Satana. Satana tem bastante dano também. Mas é mais usada como líder para a Jean Nabal, tá? Se ela entra aí. No dia de ontem, né? Que vocês usaram ela aí. Cara, esse carinha aqui é regular, né? Scorpião. Mas ele tem um bom dano aí. Ah, Sentinela é bom. Sentinela na SL ele regaça, tá? Ele tem uma liderança boa também aí. Para... A CA. E eu acho que ele aumenta o dano contra a mutante. Não me engano é uma passiva, não é? Ahn... Agente 13. Porra ruim, né, velho? Tem para onde. Pecado. Péssima. Péssima demais. Caramba. Esqueci o nome dessa bichinha. Singularidade, né? É ruim. Fica por aqui. A senhorita Green. Irmã Green, né? Regular zona. Scrooge tem categoria transcendida, não entra. Slapstick. É bom. Um personagem bom. Legal de se jogar. Ele tem bastante dano. Fica aqui perto do Maca Kong. Cara, muitos vão discordar de mim, mas o Homem-Aranha é 99 e é um personagem ótimo, tá? Ele tem bastante dano na SL e é um personagem muito legal de se jogar. Infelizmente é VIP. Cara, é... O nome dessa bichinha, esqueci. Cabelo rosa aí. É péssima. Ahn... O irmão do Cable, né? O Strife, irmão gêmeo do Cable. Tem bastante dano aqui para SL. Tem uma liderança boa também para a CA, né? Ele diminui os debuts. Garoto Skilo não entra mais agora. Porque ela ganhou categoria 3. É... Cara, o Tani. O Tani é ótimo, véi. Ele tem bastante dano também. Ele tá aqui andando de mãos dadas com o Miss Adolescente, tá? Lembrando, eu tô categorizando os T2, tá? Então, existem os T2 ótimos. Mas não quer dizer que você precisa sair upando tudo, né? Eu acho que os mais importantes que seriam upados aqui são os suportes. Esses que eu já citei, né? Cara, esse gorila aqui... Esqueci até o nome dele. É ruim. Mas tem uma liderançazinha de ataque físico. O Lissi Sklo é bonzinho. Tem uma passiva que aumenta a chance de clipe. Ah... É... O nome dela aqui eu esqueci. Essa bichinha é boa. Ela tem uma liderança pro Doutor Destino interessante. Deixa aí nos comentários o nome dessa bichinha. Ah, cara. Essa aqui, ó. É boa também. Madame Hydra, né? Acho que é isso o nome dela, sei lá. Tem um dano de veneno muito legal. Deixa eu curar aqui. O tag, cara, péssimozão. Esse aqui tem transferido ou não? Acho que não. O Apache, né? O Apache... Ele é bom. Fica aqui andando em mal-undadas com Jubileu. O Eppon X. O Eppon X tem muito dano, viu? Muito dano aí pra SL. Ela tem um dano bem legal. Ela tem muita redução de defesa. Antigamente usavam a Ciela para... Dar hit e kill nos chefes supremos aí, né? Bons tempos. O Aroth. O Aroth é útil pela passiva aí, né? Não é mais nada além disso. Tem uma passiva aqui da aumento de chance crítico. É dano crítico garantido. O pai do Shang-Chi tem um bom dano. Né? Ele e a amiga do Shang-Chi aí são... Legal. Cara, o Raio Negro... Raio Negro não. Chicote Negro. É péssimo. Gata Branca. Ruim. O Icano. Regular. Ele tem uma liderançazinha aí. Mais ou menos. Jaqueta Amarela. Regulação. Por não poder falar. E por último... Ahn... O que é o nome desse bichinho que eu esqueci? Esqueci esse cara. Ele também é regular, cara. Acho que seria isso, né? Essa playlist aqui eu acho que tá mais que justa. Se vocês discordarem, coloquem aí, né? Lembrando, esses são personagens totalmente... É... A maioria é free, né? Mas... Nenhum praticamente tem tanta utilidade nos modos principais do jogo hoje. Que é Chef Lenda e Dormammu, né? Então, no máximo que vocês vão upar aí são os suportes... Para usar na Batalha da Aliança Extreme e Batalha da Aliança Lenda. Onde eles podem entrar. E alguns que eu citei aí, né? Se você gosta de fazer um SL semanalmente... Eles entram. Esses daqui tão fora porque entraram... Nas minhas outras listas de transcendido. Categoria T4 e Categoria T3, tá? Então, eles estão aqui meio por engano. Tá? Mas eu acho que isso aqui seria... Mais ou menos... O aceitável aí, né? Dentro da comunidade. E claro, se você discordar... Deixa aí nos comentários. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, né? E é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos aí no próximo vídeo. E hoje, às 22 horas, live, tá? Nos vemos aí, então, na nossa live da noite. E se você quer concorrer, né? A ganhar cupons de trazido de cristal... Vem pra cá pro canal. E você tem muita chance. Tá bom? E é isso. Valeuzão. Tamo junto. Fui. E é isso. E mais celebri do que eu já vou...